O sonho de toda criança era ter um brinquedo desse Fred soltando um barrão. Isso daqui tá uma tremenda bagunça. Esse lugar precisa de uma bela de uma faxina. Não. Olha só que legal. Tem um brinquedo de girassol. Ninguém te fosse, ninguém te fosse e o porquê que? Tem um bichão gigante aqui também. Parece um dinossauro. Esse dinossauro tá muito pesado. Ele tá precisando perder uns quilinhos. Vamos tirar esse dinossauro gordo do caminho. Aqui já tá bom. Vou soltar ele. Será que eu tô vendo coisa? Ou aquele dali em cima é o Bunny? Nem vivo, tá, otário? A Momi deve ter levado ele de vez e depois que eu quebrei a máquina, ela ficou putaça e falou pro Vasco vir buscar o Banzo. Não, eu não falei nada. Tá na hora do segundo jogo, galera. Vamos ver o que nos aguarda. Ah, eu tô com medo disso. Do que é que esse jogo se trata? Sexo. Ô, pessoal! Já entendi. Basicamente, eu vou ter que dar tapa na cara do Hanguangui. Jome! Pode vir pra cima. Aqui vai ser só tapa de qualidade. Have fun. Ai, minha boa ainda. Pode deixar que vou me divertir muito. Legal. Cadê esses miseráveis? Tô enxergando nada. Ali, ó. Come. Nossa, mano, que aflição. Não sei de que lado eles tão vindo. Também não dá pra enxergar nada nessa miséria. Agora sim nós podemos tancar os Hanguanguis. Menor namorar o coé, menor. Sai pra lá, bicho feio. Engole essa aí, boneca fina. Fala pro inferno, moleque chato, meu. Ela vai me dar outro pedaço de papel. Nem sei pra que isso serve. Ah, só tem pornografia. E é com muito orgulho que estou caindo fora desse lugar. Livre. Tem até um troféu do Hanguangui aqui. Desculpa. Mas se não for o troféu da Champions League, eu nem aceito. Caraca, moleque. Fiquei pendurado. Será que eu morro se cair dessa altura? Aguenta aí, mergir! Desgraça! Aia, quebrei a coluna. Olha só que gatinho mais fofo. Minha carne! Eu sou a mim! Como eu vou passar se o portão tá fechado? Ah não, não pode ser. Pera, ele tá vindo na minha direção. Tá vindo, meu gato! Ah, é mulher, tô achando que é um cara. Meu Deus, não acredito nisso. E aí, Kissy Missy, suave chapa. Oi, tudo bem? Ah, sim! Admita, você também pensou que ela fosse o Hanguangui. Enganei todo mundo. E ainda meteu essa humildade abrindo o portão pra nós. Tamo junto, Kissy Missy. Muito obrigado, meu cria-fé, sucesso. Outro minigame de panzou, é claro. Vou resolver esse panzou em alguns segundos, só pra vocês verem que eu não estou de brincadeira. Ele nem sabe o que é pra fazer. Vem cá, seu carrinho do demônio. Já perdi a paciência contigo. Ah, filha, carinha! Vou até assistir essa fita pra ver se eu me acalmo. Vambora, fi. Puxa esse carrinho. Vou empurrar ele lá pra baixo. Espero que não caia na cabeça de alguém. Caramba, mano. Agora são os Hanguanguzinhos que estão ali em cima. A Momi realmente não tá perdoando ninguém. Vendo pelo lado bom, falta só mais um pedaço da senha pra ativar o trem. A Momi disse que ia me dar depois do terceiro jogo. Então chega de perder tempo. É pra lá mesmo que nós estamos indo. Bora, bora, bora. Esse troço não quer abrir de jeito nenhum. Vou ser obrigado a usar minha força máxima. Vamos que vamos. Nada vai me parar hoje. Receba o caramelo pra cima, seu Deus! Mano, vocês não vão acreditar. Eu fiquei preso. Eu fiquei preso aqui nesse pau. Bom, gente. A única solução foi reiniciar o jogo. Mas aparentemente agora tá tudo certo. Pera. Eu jurava que tinha um trem aqui. Se liga no Thomas. Esse jogo tá me deixando paranoico das ideias. O cara é maluco! Aê, mano. Até que achei esse cachorro bonitinho. Nem parece que ele vai tentar me perseguir até a morte. Mano, eu vi você cheirando a bunda de outro cachorro, viado. Tão cachorro guendo. Não sei de mais nada. Só sei que quando esse portão abrir eu vou correr que nem louco. Ué, achei que o maluco ia vir rasgando a milhão. Eu sou a velocidade. Esse bicho andando é a coisa mais horripilante que eu já vi. Nem imagino o tanto de patas que ele deve ter. Vem me pegar, seu otário. Eu não entendi a sua piadinha. Se liga no parkour do pai. Essa eu aprendi com a tropinha do Roblox. Até que eu achei esse jogo fácil. Agora é só sair daqui e pegar a senha do trem. Ah, mas isso aí é muito simples. Oxe, não tô conseguindo passar. Acho que eu tô preso aqui, mano. É agora, Giovanni. Agora deu merda. Vem que cê vê. Olha ali uma saída. Meti a fuga que nem um ninja. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a todos. Agora eu fiquei pasmo. Esse jogo era uma completa farsa. O cachorro centopeia queria que eu chegasse no final do percurso. Pra então sabe-se lá o que ele fazer comigo. Eu desconfio que meu amigo tentou me comer. Cheguei tão perto. Aham, mas é claro que eu vou voltar minha fia. Pode tomar sua go. Caraca, galera. Existe uma família inteira dos bonecos perna fina. Olha essa merda, moleque. Olha isso. Tem até um bebê. Cadê o meu bebezinho? Ainda bem que esse bebê tem um pai. Pois assim terá alguém pra cuidar dele quando eu acabar com a mãe. Chega, fi. Acabou a graça. Vamos ir trajado na reta. Dessa monilongue legs. Vou botar um fim nela de uma vez por todas. Tenho certeza de que ela deve estar vagando por perto. Como que esse duto não me aguentou? Nem sou pesado, o ai. Ô louco, se liga nesse buracão. Segura a mulher que ela tá pistola. Tchau pra quem fica. Já tô é longe. Moleque, eu corri tanto que devo ter secado toda a água do meu corpo. Beba água. Se pá, a momi nem me encontra mais. Não tem pra onde ir. Tô trancado. E aí, bebo? Dá um outro dia. KKKK. Fala sério. Essa eu não tanquei. Caraca, velho. Ó o fogo aí, ó o fogo aí, ó. Aí, momi. Entra aqui rapidão pra eu testar o negócio. Amanhã é nóis. Amanhã é nóis de novo. Agora toma, menina. Abre logo essa porta, mano. Ela tá vindo. Ali atrás. Mas que porta de merda. Não vai dar tempo de abrir. A senhora quer quebrar a porta, né? Que bicha mais tonta. Ela prendeu a própria mão. Pera aí que vou te dar uma ajudinha. Socorro! O que? Socorro! Can't do this to me! Não bastou ela ser triturada viva Ainda virou o lanchinho daquela criatura esquisita Tudo que sobrou da Mome foi esse fiozinho de macarrão Pelo menos ainda dá pra fazer um funeral Adeus Mome Longue Legs, espero ter que te ver nunca mais Se outro brinquedo ousar cruzar o caminho de Febre Eles realmente sentirão o significado da palavra dor Eu já fui bonzinho demais, hoje eu sou frio e calculista Quer dizer que esse é o famoso experimento 1000C? Eita mané, enfim encontramos a Pop Ai Gabriel, me ajuda Gabriel Pronto, salvei você, agora me ajuda a chegar até o trem Não espere nada de mim, um abraço Sou só eu que acho que a Pop tá escondendo algo Deve ser bobagem minha, vamos pegar o trem e vazar logo daqui moleque Definitivamente esse lugar, não vai fazer falta alguma Vamos nessa minha família, hoje a vitória é nossa Que isso leque, são seus olhos Eu sabia mano, eu sabia que não era pra ter confiado nela Tomeu Tenho que descobrir o jeito de parar esse trem rápido Cadê o freio dessa coisa? Deve ser nessa alavanca 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 Deve ser nessa alavanca